Movimentação intensa de viaturas da polícia militar na orla do Gonzaguinho. Um dos suspeitos tentou se esconder nesta pousada e foi detido. Guardas civis municipais apoiaram a ação da PM e fizeram mais duas detenções. Todos são menores de idade. Eles utilizaram um simulacro para roubar dois celulares e um anel de ouro de um munícipe. Essa arma não é verdadeira? Não, é um simulacro de revólver calibre .32. Foram apreendidas quatro bicicletas e um celular de uma das vítimas do assalto. Chegou assim com tudo, pegou, eu vi a arma e já arrancou a correntinha. Não é pelo valor, é bijuteria, mas é o sus que a gente leva, né? O que passou pela sua cabeça na hora? Morrer, né? A gente só pensa nisso.